Fala Alfredão, fala Jéssica, tudo bem com vocês? Que coisa maravilhosa, que coisa linda estar trabalhando aqui junto com vocês. Espero que vocês estejam gostando, desenvolvendo a biologia de forma maravilhosa. Então, hoje vamos continuar com a fisiologia, com a nossa flor, que é pra você, Alfredão, que é pra você, Jéssica. Tamo junto, beleza? Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e curte essa parada, divulga pra todo mundo. Vamos embora? Roda essa vinheta! Aí, galera! A flor. A flor nada mais é do que o aparelho reprodutor do vegetal. Quem apresenta a flor são apenas as angiospermas, beleza? Lembra? Briófita, pteridófita, gimnosperma e angiosperma? A gimnosperma apresenta uma estrutura chamada diestróbilo, beleza? É como se fosse a flor, mas ela é uma flor feia, não é atraente. Olha essa coisinha maravilhosa. Tudo bem, não desenha muita coisa não, é mais ou menos. Mas, tá aí, é muito mais vistosa. As angiospermas desenvolveram essa característica, o que facilita a polinização. Como? Agentes polinizadores como animais podem chegar ali atraídos por essa coloração. Além disso, por estruturas aqui dentro chamadas de nectário. O nectário produz o néctar, que é uma substância adocicada, que atrai animais, como beija-flor, como abelha. E aí, uma vez que ela chega aqui, ela se enrola aqui dentro e leva o grão de pólen. Quais são as principais estruturas de uma flor, viu, Bill? O pedúnculo, que é uma estrutura de fixação com caule. E o cálice, que é essa estrutura que é um receptáculo floral também, que vai sustentar ou que vai abrigar o aparelho reprodutor feminino, chamado de ovário. E é onde está contida a osfera, que é o gameta feminino. Beleza isso? Tranquilo? Além disso, na estrutura feminina, a gente encontra essa estrutura longa aqui, chamada de estilete. E lá em cima, a abertura, chamada de estigma. Fechado? Tudo isso, forma o que a gente chama de gineceu, que é o aparelho reprodutor feminino. Agora, o masculino, ele é formado pelo filete e a antera. O filete dá sustentação para expor a antera. Beleza? Enquanto que o filete sustenta a antera. Beleza? Só que olha a diferença aqui que eu quero que você observe. Os vegetais, quando apresentam essa florzinha aqui com o aparelho reprodutor masculino e feminino na mesma flor, observe que o aparelho reprodutor masculino, ele encontra-se abaixo do feminino. E o Biu, qual é o objetivo disso? Isso já foi questão de vestibular. O objetivo é evitar que o próprio grão de pólen desta flor fecunde ela mesma. Já pensou se ele estivesse aqui em cima? Ele iria cair aqui, ó, pô, fecundava ela mesma. O processo é chamado de autofecundação. Isso diminui a variabilidade genética. Então, o objetivo de eu ter o grão de pólen sendo produzido abaixo da estrutura feminina é fazer com que esse grão de pólen, ou diminuir a probabilidade desse cara, fecundar essa própria flor e ir para uma outra. Deu para entender isso? Tranquilo? Toda essa estrutura do material masculino é chamada de androceu. Se a gente pegar a antera e cortar ela, cortei e abri aqui, você vai ver o grão de pólen. O grão de pólen é formado pelos sacos aéreos, que no caso de alguns grãos de pólen, eles são levados pelo vento. Esse saco aéreo diminui a densidade dele, fazendo com que ele se disperse pelo vento. As células do tubo, que é a célula responsável por formar o tubo polínico, que vai fecundar a ósfera, e a célula germinativa, que é a célula que contém o núcleo, que vai fecundar a ósfera. Deu brindade à parada? Tranquilo? Galera, ficou linda essa aula. Isso aqui é para você. Dá aquele print aí, dá? Agora sim. Muito bem, isso é para você. Curta essa parada, comenta, se inscreve no canal, ativa o sininho e vem com a gente desenvolver a melhor parte da biologia. A sua vida. Vem que tem e por hoje é um K, é um B, é um Osso. Cabou-se!